E aí galera, vamos fazer um testezinha agora então, no livro com o 22, depois vai ter uma surpresa no do meio, então o 22 superior e embaixo uma surpresinha, 22zinho LR, muniçãozinha da lata, opa, se não abrir aqui não vai, vamos lá, beleza, tirar aqui o carregador, fria, agora o nosso companheiro vai entrar com a surpresinha, calibre 12, balote esférico, aí no centro do alvo, será que penetra? Será que entra no livro? Rapaz do céu, aí galera, vamos ver a destruição do 22 LR e o balotão, calibre 12, bom, o primeiro livro é de se esperar que o 22 também transfixou, a 12 eu acho que também transfixou, Segundo livro, rapaz, 22zinho deu uma surpresinha, hein, terceiro livro, ela parou no terceiro livro, ela fragmentou, é, parou no terceiro, mas feriu bem o quarto, viu, feriu bem o quarto aqui, O balote continua, acho que ainda pode contar que ele varou esse daí, viu, ou não, ele parou no? Quinto livro, vamos dar uma olhadinha na deformação do balote esférico, é cara, isso aqui um dia foi esférico, Hoje, hoje, esquece, vamos fazer um assim, alguém filma o livro, ó, aqui, continua ainda esse livro também, olha a dissipação de energia, ainda danificou os outros livros e amassou isso daqui, Mas é isso daí, dá pra ver a perfuraçãozinha aí, valeu!